O rival começou a discussão, mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular e mostrei que é maior campeão No domingo eu já tenho um rolê, lá pro palestra nós vamos vencer Na sequência eles deram risada e eu perguntei, cheirinho é você? Eu tô fechado com o verdão e agora não tem mais conversa Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra Eu tô fechado com o verdão e agora não tem mais conversa Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra Eu tô fechado com o verdão e agora não tem mais conversa Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra Tive de raça e muito união E surgiu um novo paredão Fora de campo o Puga sabia que esse time ia ser campeão Jesus Guedes, Moisés, Chetê, Vitor Hugo pra fortalecer Lá na frente a gente sabia que o nosso chapéu ia aparecer Aparecer, aparecer, aparecer Vai, verdão! Eu tô fechado com o verdão e agora não tem mais conversa Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra Fui, partiu, o N é do palestra